A M690 da Rádio Brasil. Como eu disse anteriormente, estou recebendo aqui com satisfação no Jornal da Brasil, ele é o Miranda, que é guarda municipal, já foi secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara do Oeste, e é um defensor ferrenho aqui da Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste, ele que conhece a causa como ninguém. E ontem ele entrou com uma representação contra o município, contra o prefeito Dênis Andia, pela contratação de vigias desarmadas, é um aditamento de um contrato que já havia, que já existia, esses vigias para atuarem no Centro Médico Municipal e também nos Prontos Socorros Municipais, o Afonso Ramos e também o doutor Edson Mano. E ele está aqui com a gente para dizer a respeito da motivação dessa representação contra o município. Ele é o Miranda, muito bom dia. Bom dia, minha moto, bom dia a todos os nossos ouvintes, a nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Infelizmente, nós temos um governo que se repete e a história se repete em Santa Bárbara do Oeste como se repete em outras cidades, onde no segundo mandato há muitos desmandos. A questão da segurança pública hoje em Santa Bárbara do Oeste, historicamente, a nossa guarda municipal é uma das mais antigas do Brasil. Pois no período que foram sendo criadas as corporações municipais, a nossa guarda municipal data do ano de 1893. Foi criada como guarda cívica. Uma corporação sempre muito forte, com pessoas excelentes, mas hoje vem perdendo espaço demais no trabalho por faltas de investimento. Tanto que os grandes eventos, neste ano, vamos citar o Carnaval e agora Via Cruzes, tem segurança particular contratada. E esse contrato, em relação ao pronto-socorro, ao Edson Mano, também ao Alfonso Ramos e ao Centro Médico, já havia acontecido a contratação de vigias desarmados. Olha só que incoerência, minha moto. Nós temos uma guarda municipal preparada, armada, capacitada, eficiente, com pessoas maravilhosas para se trabalhar, aguerridas e que querem trabalhar, que têm os bens, serviços e instalações como a principal função. E aí, o prefeito fez a contratação de vigias desarmados para ficar nesses locais, como controle de acesso, coisa que, historicamente, os guardas sempre fizeram. Então, quando ele fez esse contrato, para não ser intransigente, dizer, olha, qualquer coisa que faz a gente vai lá e, de repente, quer questionar, talvez fosse para organizar a casa, um concurso, já que desde 2011 não tem concurso em Santa Bárbara do Oeste, mas não. Para uma surpresa, nesta semana, a partir do dia 6 de abril, esse contrato foi aditado por mais 12 meses, no valor de 513 mil, mais de meio milhão, para se manter vigia desarmado, sendo que nós temos guardas municipais armados, que nós temos o radiocomunicador, e qualquer problema que aconteça, você vai chamar todas as viaturas, aparecerão no local, sendo que esses vigias desarmados, qualquer problema que tenha nesses locais, chama quem? A guarda municipal. Então, a guarda municipal continua fazendo trabalho, e estes vigias desarmados, que não é culpa deles, não é culpa da empresa, nós temos que deixar bem claro, nós estamos falando em atribuição... Estou dizendo sobre a alocação desses recursos, numa cidade onde se reclama tanto de orçamento, onde o funcionário público está cada vez mais açoitado, pois o funcionário público, que era para ser prestigiado, era uma das bandeiras lá em 2012, quando teve a campanha do prefeito Denis Zendia, hoje, a gente só andar pelos setores, a gente encontra talvez os chefes, os comissionados felizes, mas todos os funcionários, os servidores de carreira, muito descontentes, recentemente teve uma luta muito grande por conta do parcelamento do salário, e o que mais me entristece é o desprezo do chefe do Poder Executivo, e não conversar com ninguém. Não conversa, tira foto com os munícipes em alguns momentos, faz o marketing, tanto que nós estamos talvez virando da terra da amizade para a terra do marketing político, e gastar mais de meio milhão. Agora, Eliano, não seria mais razoável aplicar esses 500 mil e fortalecer a guarda civil? Exatamente, até porque, como eu disse, desde 2013, 2011, nós não temos contas. Quantas pessoas, você conseguiu ver no contrato, quantas pessoas são contratadas para fazer esse tipo de serviço? Não, eu não tive acesso ao contrato, foi uma matéria publicada dia 13 de abril no diário, eu fiz com base nessas informações, a apresentação ao Ministério Público, para que tome providências, e a providência mais importante é que a gente aloque esse recurso realmente na guarda municipal. Há uma notícia de que esse recurso vem da própria saúde para se contratar, segurança, vigia, desarmado pela própria saúde. Mas aí é uma questão de alocação das verbas. E a dificuldade que eu imagino, meu irmão, é que as instituições nossas, a gente tem que prestigiar, porque elas são históricas e culturais. A guarda municipal, como eu disse, é uma das mais antigas do país. Por aqui passou o doutor Zé Estouraro, que tem uma luta nacional nas guardas municipais. Então, a guarda municipal não é esse prefeito, a guarda municipal é a cidade, e era considerada uma das melhores do estado de São Paulo, lá do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, tanto que ainda hoje é referência histórica, e digo mais, nós temos pessoas que merecem esse cuidado. Tanto que todo o meu trabalho em cima das guardas municipais e de Santa Barbara do Oeste, que mora aqui sob a aderência de nascimento, é para que nós não tenhamos as dificuldades que houve em outros municípios, como foi o Pouso Alegre recentemente, que o prefeito extinguiu a guarda. Por quê? De tanta gente, de repente, não investir, não se demonstrar, de repente, querendo essa instituição, o município vai se retirando e, na hora que a gente vê, a instituição se enfraqueceu.